Muita gente diz, mas por que reações de análise? O que é que você viu? O que é que você acha? O que é que você, por que é que você faz isso? Calma, calma. Como muitos amantes de rap e criador de conteúdos aqui por YouTube e para redes sociais, é claro que eu queria contribuir de alguma forma para o engrandecimento da cena. O engrandecimento de tudo aquilo que eu acho que eu posso contribuir. E deste modo, decidi fazer reações e análise. Mas como é que surgiu isso? Como é que começou essa paixão? Como é que eu cheguei até esse ponto de estar aqui, caminhar para se tornar uma referência? Eu quero se tornar uma referência que reage, que fala sobre hip hop a nível nacional e lusófono internacional. E vocês já vão entender isso ao decorrer do vídeo. Mas, como todos, eu tive um princípio. E como é que foi esse meu princípio? Como é que eu comecei? Quem são as pessoas que me inspiraram? Quem é que eu assisto? Quem é que eu sigo para tirar as informações e tudo mais, essa coisa toda. E este vídeo é para isso. Eu vou te trazer 5 pessoas, 5 canais, 5 referências que eu acompanho para me inspirar, para poder criar conteúdo também, para poder buscar experiências também e tudo mais. Então você fique até o final do vídeo. Fica aí desse lado. Se inscreva no canal, ative as notificações, curte, comenta e compartilha este vídeo para os seus amigos também. E nós vamos, sem delongas, começar. Mas antes, dizer. Eu faço reações há propriamente 2 anos. Eu crio conteúdos há muito tempo, mas especificamente reações e análises faço há propriamente 2 anos. O primeiro vídeo meu de reações e análises que viralizou, que me trouxe muitos seguidores e tudo mais, muitos inscritos aqui no YouTube e nas redes sociais foi Conexão de Máfia de Matué. Ali é onde eu conheci algumas dessas histórias que eu sigo até agora. Outros, comecei a seguir agora. Gosto do conceito. Então também trouxe aqui porque se tornaram recorrente. Em tão pouco tempo, deu ver, ir lá visitar, saber aquilo que eles estão a dizer e como estão a fazer, para ter a inspiração de chegar aqui e fazer também isso para vocês. Vou começar com o Gelson Saldanha. O Gerson, ele, que é um criador de conteúdos de Hip Hop, ele também é músico e o diferencial dele é que ele traz análises mais técnicas, traz análises como ele entende de música, ele faz rap. Então, as análises dele são mais profundas e são mais detalhadas. Por esse motivo, eu lhe assisto porque é um objetivo meu também chegar até esse ponto de ser detalhado nas minhas afirmações, de fazer análise completa de tudo aquilo que eu procuro trazer aqui de um artista, de um álbum ou de um trabalho específico. Então, o Gerson é um dos canais que eu assisto e muito. Ele está com 93 mil inscritos no YouTube, tem a sua página também no Instagram, acredito que também tem no TikTok, mas temos aí o Gerson. Na quarta posição, temos aí o Daz, que é residente no Brasil, ele está com 35 mil inscritos nesse caso. Mas qual é o diferencial do Daz? O que me faz eu assistir o Daz? É que o Daz é daqueles que quando está a reagir, mete a sua emoção pessoal. Você dá conta que ele gosta de fazer aquilo. Ele não faz aquilo só por trabalho, não faz aquilo só para ter hype. Você percebe que ele consome aquilo, ele ama o que está a fazer. Por esse diferencial é que eu assisto muito, porque ele fala de superação quando está a ver os vídeos. Fala de muita coisa que eu acho importante, porque muita gente pensa que nós fizemos isso só por fazer ou porque queremos ter inscritos. É claro que queremos ter, mas não é só isso. E isso representa o rap, representa o hip-hop. O hip-hop é muito mais que música. É uma comunidade muito completa que tem vários pontos, várias coisas envolvidas. E o Daz, para mim, ele representa isso sempre que eu assisto um vídeo dele. Eu sinto envolvido naquilo que ele está a falar, naquilo que ele está a representar. Eu gosto da originalidade dele nos vídeos também. Então, é alguém que eu sigo também, assisto frequentemente, porque gosto de assistir mesmo. Como eu disse, tem 35 mil inscritos no canal dele no YouTube. Espero que vocês possam lá ver, visitam e vão gostar. Temos aqui também o Charles Santos. Só para contextualizar, neste momento, este cenário, não o cenário, mas o formato onde eu estou a gravar agora, em que eu estou assim mais próximo da câmera, eu me inspirei nos vídeos do Charles Santos. Eu decidi ir ver nesses canais onde eu me inspiro, onde eu vou procurar temática, vou procurar conceitos. E ver o Charles Santos, o formato dos vídeos dele é bem, 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 bem simples. Também é bem aconchegante. Dá aquela ligação entre o público que está assistindo e ele. Então, eu decidi fazer a mesma coisa aqui. Então, se você quer que o nosso canal cresça também, chegamos a esse patamar do Charles Santos. Se inscreva no canal, ative as notificações, curte, comenta e compartilha. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. O Charles Santos, eu comecei a assistir ele mais frequentemente agora que saiu o álbum 333 do Matué. Porque até ele mesmo, nos vídeos mais recentes, ele diz que mudou também o conceito de fazer reações. E eu gosto, assisti 3, 4 vídeos e eu gostei da forma que ele está a fazer agora. Você dá conta que não é um conteúdo vazio, você dá conta que é um conteúdo que houve pesquisa, houve mesmo aquela paciência de procurar informações credíveis para trazer no seu público. E eu gosto disso, e é o que eu tento fazer. É claro, por eu estar aqui em Angola, África, acaba sendo mais difícil eu ter informações em tempo real. Mas é um conceito que eu procuro trazer aqui, e eu me identifiquei muito nele. Principalmente nos últimos 4 vídeos dele, e trouxe aqui. E prometo já se inscrever no canal dele, já lhe sigo nas redes sociais, principalmente Instagram. E vou continuar a segui-lo. Ele está com 1.277.000 inscritos no YouTube. Você, depois de acabar esse vídeo, vai lá visitar o Charles Santos. Agora vamos passar para o top 2. Dizer que esses dois artistas, porque eu acredito que é uma arte fazer conteúdos também, principalmente de hip hop, porque é algo muito complexo. Esses dois, para mim, o número 1 da lista é o número 1. Eu acho que o número 1 é o mais incrível. É alguém que passa uma mensagem mais direta, uma análise mais completa. Mas antes de falar do número 1, vamos falar do número 2. O número 2 é o FalaTruzetre. É esse o nome dele. Por que eu gosto de assistir? Foi o primeiro vídeo de reações e análise da música Conexão de Máfia. Assisti, foi no canal dele. Que me fez eu também baixar o vídeo e ir lá fazer. E depois dei conta que eu gosto e me enquadro nisso. Foi ele. Foi também alguém que eu me identifiquei muito, porque eu faço reações e análise de batalhas. E ele também. É alguém que está muito ligado. É alguém que é muito genuíno. E também faz aquilo com naturalidade. Porque você vê que ele gosta. Ele também é rapper. Ele também é MC de batalha. Ele também gosta do underground. E esta é uma vertente que nós também procuramos trazer aqui quando possível. Ele é daquele também que dá oportunidades a artistas novos. Ele não se preocupa só em trazer artistas mais hypados. É claro que artistas mais hypados dão mais engajamento no canal. Dão mais engajamento nas redes sociais. Mas ele de quando inveja. Ele traz sempre alguns artistas menos conhecidos. Para dar aquela expansão. E aquela oportunidade das pessoas poderem conhecer. Porque por vezes as coisas não nos chegam. Porque não tem ninguém que nós seguimos a falar sobre aquele assunto. Então eu sigo ele por esse motivo. Ele é genuíno. Ele vive disso. Ele gosta disso. Até o próprio cenário. Você consegue perceber que ele é alguém que é mesmo genuíno. Fazendo isso. Ele está com 1.430.000 inscritos. Quem me dera. Eu ou Marques. Ter pelo menos 1.000.000. O que é que falta? Para você se inscrever no canal. Para não chegar nesse número. Estamos aí a caminho de 3.000 inscritos. Podemos chegar a 4.000. A 5.000. A 6.000. Só falta você se inscrever no canal. Você que assiste os vídeos. Se inscreva no canal. Deixe aquele like para que o YouTube consiga perceber que este vídeo é fixe. É irrelevante para ti. Assim o YouTube vai expandir para mais pessoas. Então peço isso a você. Agora vamos para o top 1. O número 1. Consequentemente. Ele é alguém que ainda nem tem 1.000.000. Nem tem 700.000 inscritos no canal. Estou a falar de Vitruviano. O top do top do top. É uma pena que eu não conheço o Vitruviano. Nem pelo menos na fotografia. O mano não dá cara. Até a foto dele de perfil nas redes sociais do canal. É alguém mascarado. Mas fora disso. Eu gosto do Vitruviano. Está com 675.000 inscritos no canal. Ele não faz só conteúdos de hip hop falado em português. Ele também faz da gringa. Quando ele está a falar. Quando você vê um vídeo do Vitruviano. Você já tem certeza que você vai absorver conhecimento. É isso que eu gosto do Vitruviano. A forma dele de analisar. A forma dele de trazer informações. A forma dele de passar a sua opinião. Você dá conta que é alguém que tem aquele cuidado mesmo. Muita gente confunde com bajulação. Muita gente confunde com rabo preso. Mas não. A forma dele de passar a informação. A forma dele de passar o conteúdo. De fazer o conteúdo. Você dá conta que é um profissional que está ali. Não é alguém que liga a sua câmera. E vai falando. Vai falando. Vai falar. É alguém que traz o assunto com cabeça. Tronco. E membro. E isso vocês sabem que me encanta muito. Porque é o que eu procuro fazer aqui. É claro que algumas vezes os vídeos ficam muito monótonos. Mas procuro sempre trazer verdades. Trazer informações credíveis. E o Vitruviano me inspira muito nisso. E aliás. Todos esses que eu falei aqui. Fazem isso de forma incrível. Então pessoal. Estes são os cinco canais. Que eu acompanho frequentemente. São os cinco canais. Que eu me inspiro. Procuro trazer coisas boas para aqui. Para o canal. Tentando criar a minha identidade. Tentando fazer com que as pessoas me conheçam. Como Walmart. Como Hip Hop da hora. Mas também indo buscar inspirações. Naqueles que fazem bem. Naqueles que eu acho que. Fazem o melhor conteúdo para se consumir. É isso que acontece. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Deixem aqui nos comentários. O que é que vocês acharam. Do que eu falei. Desses canais. Se vocês já conhecem. Você que assiste. E segue um desses. Partilha este vídeo para eles. Para que eles possam saber. Que também tem aqui. Um canal chamado Hip Hop da hora. Que se inspira nele. E segue eles. E faz o conteúdo. Igual a eles. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. É muito importante. Comenta aqui. Como eu já disse. Partilha este vídeo com os seus amigos. E também não se esqueça. De me seguir nas redes sociais. Instagram. Facebook. E Tik Tok. Estamos juntos. Falou. Tchau. 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 Tchau.